D-d-dangie, você me quer Toma chance na sua mão Só basta fazer o que eu disser Se estragar na minha mão Presumável Você só Adonade Pintor Já sabe quem é Já sabe quem é Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Se não encara Tamanha má Ninja bandido O-9 da cara Não tô com nada Vamo até bala Hoje vou sentir o peso da minha máquina Assurvo seu jutsu E devolvo ele em do Mano, meu poder é mais crudo Cedo tomou pique bad boy Eu tô um nojo Quando eu era menorzinho Eu só apanhava meu pó e bebia Então já sou no ouvido Só falando que eu era um nada Até que um dia A porta abre Ela suja o mano Mas estranha o capuz Era tipo rachada Esperança de luz Ele então me adota Achei que tava salvo Mas é que meu salvador Era o diabo Meu nome é Cauá Que eu percebi bem tarde Nunca teve vontade Experimentos de maldade Ganhou corte da marca O nome dela é Karma Fica o poder Pra te acabar Do de peça Gromara Cuidado em quem que tem História Númerou na vida Que ela passa um tempo E eu tô fora Essa vida É só tragédia É por de quem Eu nem dou bola Brota pra pegar Na espela Tô assim Tô sem rota Moleque Feito pra guerra Essa marca Define quem sou Ela vim de um lugar Fora do mundo A era ninja acabou Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Que é tanto ser com Sarrafa a cara Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Agora tu sou uma díbula Com minha garrafição Olha pra mim Se logo pensa É no que nem Por ser boladão Me também sim Fiel de Konoha Até o fim Já mudei de fase Digo que nunca foi meu par E fechadão com o Hokage Não desrespeite ele aqui Pô já sabe Sou Shinobi Muito chave Tô de navi Você não faz nada Durando o dia Aluno sim Tá em choque Isso é o Karma Meu corpo é tecnologia Eu tô mudando conforme abrigo Absorvendo tipo o que me Me devolvendo com muito mais hino Ixi que quer se avançar de mim Pra que então ele traga o fim Boruto cê sabe Me detém Diz que seja tarde Boruto já é tarde Vou te enviar pro mesmo lugar que o Hokage Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Questão de segundos Arraba sua cara Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Ua ei É o Karma Tchau, tchau.